Chuvas no Nordeste, neste sábado 3 de agosto de 2024, nós vemos muitas chuvas no litoral baiano, sobretudo no parte mais ao sul da Bahia, região do cacau baiano, região sul também, e o litoral até Salvador com muita chuva no próximo sábado, dia 3 de agosto, amanhã, chuvas também no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipte. Vamos lá, hora a hora, meia-noite, iniciando o sábado, já tem chuva no litoral leste e norte do Rio Grande do Norte, Paraíba, litoral e agrestes de Segipte, litoral baiano, especialmente a parte ao sul. 6 da manhã, amanhecer no dia, sol raiando, litoral paraibano com chuva, pernambucano, sul do Rio Grande do Norte e sul da Bahia. Meio-dia, a chuva fica basicamente no extremo sul baiano, também na parte sul da Bahia, próxima à Vitória da Conquista, e assim anoitece ainda com algumas chuvas no extremo sul da Bahia. 10 da noite, chove no litoral desde próximo a Salvador, mais ao sul de Salvador, até o extremo sul, também chuvas no norte do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais. Alguma coisa no sul da Bahia, e aí meia-noite, virada do sábado 3 de agosto para o domingo, volta a chover no litoral de Alagoas, litoral sul da Bahia novamente. Já no domingo 4 de agosto, domingo 4 de agosto, nós temos ainda a ocorrência de muitas chuvas no litoral baiano, sobretudo na parte centro e sul, Alagoas, algumas chuvas também em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Sergipe também deve passar alguma chuva, vamos lá. 5 da manhã do domingo, 4 de agosto, chuvas, boas chuvas no litoral alagoano, algumas chuvas mais ao norte, litoral norte do Sergipe, litoral sul do Pernambuco. 5 da manhã do domingo, 6, Recife e Rezebe, chuvas boas, todo o litoral pernambucano, 7 horas, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Meio-dia, volta a chover no litoral centro, no centro e sul, litoral centro e sul da Bahia, meio-dia do domingo, 3 da tarde, região de Salvador recebe novamente chuva, permanece chuvas pelo sul da Bahia, litoral sobretudo. E parte do Agreste, também chove próximo a Recife, no litoral pernambucano, 3 da tarde do domingo, 4 da tarde, região de Salvador, é a bola da vez, com chuvas relativamente boas e parte sul da Bahia. 19 horas, volta a chover no litoral alagoano, ainda, chuvas espaças no litoral pernambucano e paraibano, Salvador e sul da Bahia, com chuvas. 8 da noite, 9, Paraíba melhora um pouco a chuva, litoral sul do Rio Grande do Norte, Pernambuco ainda chove e litoral norte de Alagoas. Praticamente todo o litoral baiano, sobretudo de Salvador até a divisa com o Espírito Santo, com chuvas, entrando alguma chuva para a região da Chapada Diamantina. Vitória da Conquista com chuvas próximas, 10, 11, meia-noite. E aí, virando domingo para segunda-feira, meia-noite, Natal com chuvas, João Pessoa, Salvador, ainda chove pelo litoral sul e central baiano. Próxima segunda-feira, 5 de agosto, o clima erradar dando a seguinte previsão, ainda chove bem pelo litoral nordestino, sobretudo na Bahia, Segipe, esta é a segunda-feira. 6 da manhã da segunda-feira, todo o litoral do centro ao sul da Bahia, também no norte, litoral norte do Espírito Santo, com muitas chuvas, parte do litoral alagoano. 11 da manhã, segunda-feira, muita chuva na região de Salvador, algumas chuvas esparsas pelo sul da Bahia, nordeste baiano também. 16 horas, 4 da tarde da segunda-feira, previsão de entrar alguma chuva no Agreste, região do Brejo, Paraibano, Agreste Pernambucano, Agreste Baiano e litoral baiano. 16 horas, 17, 18, 19. 7 da noite da segunda-feira, chuvas chegam ao centro da Bahia, Chapada Diamantina, litoral ainda permanece chovendo na Bahia, temos um ponto aqui no sertão do Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Corrasnobos, no sertão do Rio Grande do Norte. 8 da noite, chuva em quase todo o litoral baiano, região central recebendo alguma chuva, 9, 10, 11, e aí meia-noite, virada de segunda para terça, volta a chover bastante, no litoral parte norte e centro da Bahia, entrando para o Agreste, litoral Sergipano também, entrando ao Agreste, e novamente chegando chuvas próximo ao Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Este é o canal Chuvas do Nordeste, nos ajude se inscrevendo, dando o joinha, comentando e compartilhando. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro!